Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o H1 e estamos aqui com o Mais Lego, os incríveis episódio número 33, lembrando que o 32 foi uma live de 1 hora, a gente se divertiu. Vamos continuar exatamente de onde a gente parou, caras, então a gente tava na live pegando os minikits das fases, isso a gente vai continuar em live, mas na última vez que a gente jogou, além de criar o Goku, a gente tava aqui no mapa procurando por construções em família, cara, eu ia falar em Criblox, mas a gente pegou 100 em Criblox, então vamos tentar fechar todas as construções em família nesse vídeo aqui, e depois criar um personagenzinho que você talvez já viu aí no título. Então estamos aqui com o nosso Incrigazo para montar essa construção aqui da praia, precisamos de 3 Incriblox, e a família Pera já vai ser colocada em teste mais uma vez, então Beto já foi, a Helena tá indo, a Violeta tá indo, pensou no Toninho Rodrigues, acabou a construção, tá descendo, volta a pensar na construção, e o Flecha tá indo rindo da irmã. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte, né cara, completamos mais uma construção em família, e é bom que a gente pega aí os bloquinhos para a gente abrir mais personagens, não é mesmo gente? Olha só, que maravilha, que alegria, que felicidade, temos uma fonte incrível, aí perto das docas da cidade, conseguimos inclusive um bloco dourado premiado e milhões de pecinhas, lembrando que na nossa live, né, no episódio 32, a gente virou bilionário, e neste jogo também temos um bilhão de pecinhas, lego caras, e eu disse pra vocês como que vocês pegam várias pecinhas lá também e tudo mais, quem assistiu? O legal é que você pode assistir o vídeo gravado, e aí você vai ver o chat como se a live fosse acontecendo em tempo real, isso é muito massa, porque aí você tem uma participação como se estivesse ao vivo mesmo, cara, vamos lá, porque eu acho que falta só mais um, ó, nesse distrito aqui 4 de 4, nesse aqui 2 de 2, nesse aqui 3 de 3, nesse aqui 1 de 1, acho que falta só, ó, 1 de 1 também, falta esse aqui, ó, 1 de 2, vamos então para o distrito industrial viajar para cá rapidamente, através do fast travel, e é interessante, né, o jogo tem um load demorado no começo, mas depois fica mais de bom, inclusive o fast travel. Vamos que vamos, incrigazo, leva a gente para a última construção aí, família. Olha, opa, uai, ah, deu load agora, maravilha, maravilha, então pode ser isso que aconteceu na nossa construção Pixar, vamos lá, falta 3 incriblocos aqui também, esta vai ser a nossa última construção aí, família, e dessa vez é só esposo e esposa, né, senhor incrível e Helena saiu para brincar de Lego e deixaram para lá a flecha violeta e Zezé em casa com a babá, ou com a violeta mesmo, é que a violeta já tem idade para cuidar dos irmãos mais novos, incrível, cara, mais uma construção, dessa vez um trenzinho de Lego, né, maravilha, mais um bloco dourado premiado e a gente conseguiu concluir todas as construções, tamo indo, tamo indo rumo ao 100%, né gente, vamos lá então, tá faltando essa aqui que é a construção Pixar e acho que é a última delas, vamos lá então e ver se ela vai aparecer dessa vez, porque é a última vez que a gente apareceu ali, ela nada de download, né, caras, eu não sei se foi um bugzinho daqueles maneiros ou se precisava da gente ter pego todos os outros, vocês que estão jogando, comenta aí, ó, fica aqui, então vamos, ah, finalmente, download, lembra que a gente apareceu aqui e não tinha nada, caras, haha, bom, vamos lá, falta 5 incriblocks para a gente usar, aparentemente a gente pega mais incriblocks do que o necessário e a nossa última construção Pixar, vamos Beto, vamos também, Helena, e essa aqui deve nos dar um personagem também, caras, o que será que estamos construindo, vamos descobrir em 3, em 2, em 1, e aaaah, não podia faltar, não é mesmo, gente, ela, a lâmpada da Pixar, eu não lembro o nome dela, a gente vai ver agora, Júnior, tá bom, Júnior, haha, beleza, caras, a gente pode jogar então com uma lâmpada, que maravilha, pelo menos ela serve para iluminar os lugares escuros e nos dar a luz, se a gente tivesse ela, a gente poderia usar lá nos mini titãs para poder arrancar a lâmpada dela e botar no bate-sinal, não é mesmo, gente, quem tá comprando todas as séries entende essas referências aí, quem não tá, perdeu, playboy, haha, bom, incrível demais, nosso único troféu aqui conquistado, e esse aqui não tem bloquinho vermelho, porque a gente já pegou todos, né, então vamos ver aqui, o Júnior, ele só consegue dar a luz, dá a luz aí, olha Júnior, mostre, ó, estátua Luxo Júnior, ó, mostra aí a iluminação, nossa, ele agride também, cara, segura, a bolinha da Pixar, cara, e aí você pode sumonar a bolinha da Pixar, e o outro passa, joga um futebol com ela, né, vamos lá, Luxo Júnior, não, no meio da rua é brincanagem, né, gente, não, pera aí, não, eu só tô jogando, pera, pera aí, vamos sair, né, vamos sair do meio da rua, haha, futebol no Negos Incríveis, cara, que sensacional, quem diria que Helena Elástico consegue ser um mito do futebol, vamos fazer o seguinte, vamos tentar chutar gol e ver no que dá, chuta gol, chuta gol, nossa, nada, só dá pra empurrar a bola, cara, vai lá, vai Helena, você consegue, maravilha, cara, completamos, ó, ele gosta muito de bola, cara, vai lá, completamos a nossa sequência de personagens, então, ó, chocou outra bola ali, então, ó, ele não tem nem super salto, tá barulhinho enquanto pula, haha, legal, cara, completamos nossos personagens Pixar, então o próximo vídeo a gente pode fazer mostrando todos os personagens Pixar do jogo, e aí a gente conversa sobre eles, fala um pouco mais, não é mesmo? Vamos então agora para a casa da Edna Moda, nossa, que bonito, cara, bem legal, né, é feita de Lego, tá vendo as pecinhas de Lego ali, ó, combinantes, isso aqui é muito massa, caras, ó, o bracinho de Lego, são pecinhas que eles fazem o design da parada e combinam e fica perfeito, não é mesmo? Bom, vamos lá, casa de Edna Moda, aliás, acho que dá pra abrir mais uns personagens aqui, né, saco surpresa, tem mais alguns, tem um, um e três sacos surpresas que a gente abriu até o momento, vamos lá, caras, vamos abrir neste exato momento, então, não, vamos começar pelo dourado, não, que o dourado é o mais legal, ah, não dá, só já escolhemos, vai ter que abrir, abriu, começou, termina, igual comida, pegou, levou, olha lá o que temos aqui, mais um personagem que nos decepciona completamente, por quê? Porque ele tem capa, então, obviamente, não é o design da Edna Moda, porque ela diz, nada de capas, esse cara tem capa, bom, vamos abrir mais um aqui, que é o vermelhinho, e vamos ver quem que vai sair aí na parada, hum, ok, muito bom, o Tommy, sabe quem é o Tommy, né, gente, o Tommy, vai lá, casal, o Tommy, o Tommy, nosso amigo de longa data, ninguém sabe quem é o Tommy, gente, bom, vamos abrir esses aqui agora que são três que a gente precisa, como somos bilionários, a gente nem preocupa mais com o PSD, opa, mais um aí que não respeita, o Downburst, ele também tinha capa, provavelmente ele deve ter sido um que rodou por conta de capa também, todo mundo que tem capa nesse jogo, rodou, quando a Edna falou nada de capas, aparecendo a historinha lá, eles rodando de alguma forma, ela fala, fulano, aconteceu isso, ciclão, uou, olha o que achamos aqui no prateado, cara, o Roberto Pera, ué, mas a gente não tinha ele, vestido, ah, então aí ó, vestido com a roupa do emprego, maravilha, acho que a gente não tinha ele, né, obviamente, a gente acabou de abrir, lá vamos nós agora, violeta, roupa de escola, cara, maravilha, e temos as peças para customização, estamos quase fechando a filinha de cima, aqui tá faltando mais uma personagem, e ali também são dois que faltam, então beleza, a gente tem que abrir mais três vermelhos, mais três dourados e mais, que isso, cara, 14 prateados, e aí a gente termina esses bonecos aqui, muito bom, agora a gente pode se dirigir até a casa dela, da melhor estilista de todos os tempos de uniformes superiorísticos, Edna Moda, vamos lá, caras, vamos lá porque a gente vai fazer o incrível personagem, neste exato momento, eu sou uma lâmpada, eu estou chegando na casa da Edna Moda, porque afinal de contas, nesse universo, qualquer coisa é personagem, não é mesmo, gente, o que importa é você dar personalidade, características interessantes e uma história incrível para eles, eu sou a lâmpada, beleza, a lâmpada pode entrar, o sistema da Edna, roupa parada é comida de traça, e quem fica parado é estátua, vambora, roupa parada é comida de traça, ouviram, isso aqui é importante, não deixem roupa parada, doe as roupas que vocês não utilizam mais, façam um festival, ó, a lâmpada da Pixar não pode usar, coitada, cara, esse é um preconceito contra as lâmpadas, ela chegou aqui, chegando, falou, eu quero fazer o personagem, aí a Edna falou, você não cabe aqui, vai embora, beleza, então, flecha, vai lá, entra aí no credente de personagem, olha lá, tá vendo, flecha consegue, lâmpadas não são permitidas, bom, fizemos o Goku no outro vídeo, então vamos à criação do nosso próximo personagem, a gente hoje, caras, vai tentar criar aqui, como a gente tá fazendo mini titãs, tá bem, vamos tentar criar o Robin do melhor maneiro, do melhor jeito possível, tá, não sei se vai ser possível, vamos ver, e aí a gente vai tentar criar o Robin dos jovens titãs em ação, não sei se vai dar certo, acha que vai funcionar, cara, vamos ver aqui, começando pelo cabelinho, o Robin, cara, ele tem um cabelo espetado, lembra que a gente jogou ele no Lego Dimensions, ó, ele teria um cabelo mais ou menos assim, que a gente pode colocar esse, acho que funcionaria, vamos ver se a gente acha um outro cabelo aqui e tal, e lá no Lego Dimensions, a gente tem duas versões do Robin, né, tem a versão com esse cabelinho aqui, na verdade, né, que mais ou menos esse cabelo, que seria aquele Robin, não, é esse cabelo aqui, ó, esse aqui, ó, que aí seria o Robin do, do Lego Batman Filme, né, aí ele teria esse cabelo, e tem esse outro, outro Robin lá, do, do, da versão do Jovens Titãs em ação, lá do, 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 da gameplay do Jovens Titãs em ação, né, a gente fez as fases, as histórias, e mais um monte de coisas daquele mundo, não acabou aquelas gameplays, não, a gente vai voltar, tá, mas fica tranquilo. Aí já é o Robin com o cabelo mais, é, atrapalhado no estilo do Jovens Titãs em ação, cara, eu vou deixar o Robin no estilo do Jovens Titãs em ação, e depois a gente pode até testar, ver se a gente consegue fazer o Robin do Lego Batman, o filme, porque é parecido, né, que agora falta achar o cabelo, que eu perdi aqui, aí, ó, maravilha, colocamos ele, show de bola, então começa pelo cabelo, vamos para o rosto, o Robin tem aquela mascarazinha, então é a máscara, talvez, dos incríveis também, cara, então a gente pode, por exemplo, colocar o elétrico, só que o problema do elétrico é que a máscara dele tá azul, e a do Robin é preta, cara, você pode botar, por exemplo, flecha, olha só, ele vai ter umas sarninhas, acho que não teria problema, se a gente não achar nenhuma outra máscara, essa aqui é da mulher elástica, vai ter batom, aí não vai rolar, né, aqui, ó, a gente tem a do Senhor Incrível Minifigura, e aí seria assim, acho que essa aqui funciona melhor, né, sem a sarninha, vamos de cara do Senhor Incrível Minifigura, aí ficou top, né, o rosto do Robin tá sensacionalindo, show de bola, vamos então para as partes que me preocupam mais, a capa e o peitoral, dá pra gente mudar a cor das capas, e a capa do Robin, eu tô olhando aqui pro lado, é porque eu tô com uma referência, uma colinha aqui, a capa do Robin... Ah, pois, ah, meu amor, eu não consigo nem olhar pra você, isso está machucando os meus olhos. Desculpa, Edna, desculpa, vou desrespeitar você nesse momento, simplesmente pra fazer a capa do Robin, mas tá bom, tá doendo o meu coração também, ó, vamos botar a capa dele preta, caras, a capa do Robin dos jovens que estão em ação, ela tem um amarelo atrás, é isso mesmo? É, ela é amarela atrás e preta do outro lado, então é preta pra lá e um amarelinho pra cá, isso a gente não vai conseguir fazer aqui, porque não tem como colorir duas cores, e se vocês viram o nosso vídeo de LEGO DC Super Villas, lá a gente tem cor 1 e cor 2, aí de repente a gente consegue fazer uma parada assim, eu não me lembro se dá pra colorir a capa, mas algumas cores a gente consegue colorir duas vezes, isso é muito massa, se não viram, assistam lá. Então vamos manter a capa preta, né, caras, resta a gente decidir se é essa, ou se é essa, vamos manter essa aqui que é menorzinha, né, e o Robin usa uma capa menor, ele não usa aquele capaço não, uma capa gigante, boladaça não. Então tá, capa preta já tá concluída aí com sucesso, por enquanto estamos mantendo aí um certo sucesso criando o Robin, mas a gente agora vai se deparar com um grande problema que é o peitoral, caras, o peitoral, a gente nesse jogo aqui tem os peitorais pré-fabricados, que são esses aqui, e a gente não tem como modificar absolutamente nada, então você vai lá, coloca, e é isso. E a gente não tem um peitoral que tenha o estilo do Robin, cara, que seja um vermelho com alguns detalhezinhos, tudo que a gente tem aqui são peitorais, por exemplo, com o escudo dos incríveis, aí não vai rolar, ou então peitoral assim também do Lúcio, que não vai rolar, porque é uma blusa aberta e aí não combina muito com o Robin, nem essa da embaixadora, que fica mais bizarro ainda, camisa assim, né? Podia fazer o agazo com camisa xadrez, ia ficar top! Quem sabe na próxima gameplay a gente faz a gente, sem ser o incrigazo, faz o agazo gravador de gameplays. Bom, se vocês quiserem, comenta aí, faz o agazo, faz o agazo, e tipo aquele menino que fica falando, faz o agazo no Shrek, sabe? Manda cinco comentários igual, faz o agazo, faz o agazo, faz o agazo, falando nisso, cara, deixa seu incrilike aí e todo mundo mandando o hashtag, ahn, incrilike, ou hashtag, os incríveis, hashtag, eu sou lindo, né? Pode botar qualquer hashtag aí, porque na próxima gameplay eu boto pra vocês, todo mundo que participou do vídeo via comentário, isso é muito massa. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, vamos botar um peitoral vermelho assim, cara, assim, cruzão, ele não vai ter nada, mas pelo menos vai ser vermelho, vai ser 100% cru, tipo carne crua, nada a ver, né? Mas tudo bem, e aqui o braço, né, cara? Aí, o que eu queria? Eu queria um braço que tivesse uma manga verde, tipo essa aqui, ó, esse aqui tem manga preta, e o Robin do Teen Titans Go, ou dos jovens titãs em ação, ele tem manga verde, vamos ver se a gente acha algum que vai funcionar, podia dar pra mudar a cor dessa manga, né? Tem a do Russell, que é amareladinha, tem a do sargento da polícia, que é azul, mas todas elas sem detalhes, tem do zelador, ó, podia dar, só botar um verdinho aqui, cara, só verdinho assim, bonitinho e lindo, mas não dá. Enfim, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que botar o braço dele sem manga, ou então, botar esse preto, vocês me dizem aí nos comentários, eu vou deixar o sem manga, porque, acho que, né, vai ficar mais ou menos, depois a gente vê como é que fica, e volta aqui, de repente, porque o Robin também já usou preto, né, cara, ele só não seria os jovens titãs em ação, aí, ó, bota a luvinha verde, que dá pra botar, e aí agora a gente tem que ver, né, o baticito de utilidades e a cueca, a calça, né? Então vamos lá, na calça primeiro, e aí a gente tem calças diferentes, mas aqui acho que não tem erro não, né? Se não tiver uma calça verde com preto, vamos ver se tem, eu acho que não, a gente vai ter que botar ele todo verde, e vai ignorar a bota do Robin, caras, porque não tem muita opção, então vamos lá, colocar o mesmo verde da nossa manga, e olha só como ficou. Agora tudo vai depender da nossa cueca, cara, a cueca vai definir todo o esquema. Então, vamos lá, podemos usar, por exemplo, a cueca amarela, que é tipo a cor do cinto dele, e aí ficaria assim, acho que ficou legal, não sei vocês, mas já gostei, enquanto a gente procura outro, acho que não vai ter muita solução não, caras, a gente tá meio limitado aqui, então basicamente, acho que é isso, se a gente colocar, por exemplo, a do Woody, ó, que tem detalhe amarelo, não vai fazer sentido, sacou? O pessoal acha que é azul, e aí vai ficar todo estragadão, então vamos lá, botar a nossa parada amarela, cara, prepare-se, aí ó, tá nascendo um Robin, né, mais ou menos, ó, os trancos e barrancos, mas tá nascendo o menino Robin, quase que a gente conseguiu fazer ele com 100%. Se a gente quiser voltar aqui só pra testar o braço, ó, pode ficar assim, eu vou deixar assim com esse bracinho preto, caras, porque não tem o verde, e assim eu acho que fica melhor do que ele ficar só de manga curta, não sei vocês, mas acho que aqui dá pra ser um Robin mais estiloso do que aquele Robin só com a manga, né, mas de qualquer forma, é isso aí, vamos testar os poderes, cara, olha só, o Robin soltando raia esse menino, será? Não, o Robin não solta raia, né, gente, ele tem, ah, não é profissiônico também, o Robin, ele é um super-herói com engenhocas, olha lá, ele vai ser tipo síndrome, e esse Robin nosso vai poder voar, porque a engenhoca aqui no jogo permite que você voa, e ele tem a batigarra, caras, ele fica bem estiloso, né, pode ser um super-herói de luz, olha só, mas aí o Robin voaria e teria poderes nada a ver, né, animalista também não tem nada a ver com o Robin, ele pode ser um hacker, né, reparo e rastreio também, aí ele não vai voar, pode ser interessante também, o que vocês acham, cara, Robin hacker ou o Robin, ou tecnológico, ou Robin com engenhocas, porque com engenhocas, ele meio que vai voar, a cara dele de psicopata, e é o que a gente tem aqui, né, controlidamente não é com o Robin, psihônico também, água, gelo, elétrico, fogo, robusto, robusto é o fortal, né, também não é, e nem animalista, então ele é mais, ou com engenhoca, e aí vocês comentam aí, engenhoca, ou então tecnológico, né, pra ver, ou tecnológico, que aí ele vai ser um cara que é hacker, reparo e rastreio, e até vai ser detetive, né, acho que funciona mais do que isso, só que aqui ele tem controle remoto, voo e garra, bom, eu vou deixar esse aqui, porque é mais prático, né, pelo fato de voar, etc, mas esse aqui seria talvez mais ideal, sabe, que esse aqui, sei lá, o Robin bota uma bota que voa, aí consegue também, não é impossível, né, pede o Lucius Fox pra fazer lá, faz aquele gadget maroto e resolve a treta, e vocês decidam aí igual o Goku, vocês comentaram lá que a água talvez fosse o mais interessante, que tinha o Kamehameha de uma mão, eu vi um monte de comentário assim, nesse sentido, alguns falaram que o gelo, porque aparece mais, muito legal, então comente aí, caras, dá uma nota de 0 a 10 para esse Robin, onde 0 é sensacional e 10 é a melhor coisa que você já viu na vida, e é isso aí, obviamente faltou a gente testar o menino Robin, né, cara, vamos lá, Robin, vamos para a cidade pra gente poder testar você, olha que legal, e aí ele tem tipo uma batigarra já do lado ali, colocada no baticito do Robin, já gostei, e a praticidade dele, cara, é que ele vai voar, obviamente que o Robin não voa, mas aqui é claro que ele tá usando uma bota extra pra poder fazer esse voo, e mó legal, né, o personagem aqui no jogo fica maneiro pra caramba lá, e aí ele tem ataques, se você segura, você não tá vendo ele de frente, ó, dá pra equipar, ele tem um dispositivo, que é como se fosse um ratinho, e que entra, né, que a gente usou a Edna pra fazer esse dispositivo lá na nossa live, legal, 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 gostei, ih, rapaz, quebrou o negócio, gostei desse Robin aqui, até mesmo pra ele poder voar pros lugares, fica mais fácil de locomover do que o Robin tecnológico, mas de novo dizendo, talvez o tecnológico fosse o mais realista aí deles, né, e é isso aí, vamos até pegar esse bloco dourado aqui agora, Robin, pra mostrar o seu potencial incrível, como um grande defensor, assim, não dá pra pegar assim, né, tem que pegar assim, ó, andando aqui, ó, na corda bamba, Robin, vai menino, é isso aí, o Flying, como é que é, o Flying Grayson, né, os Grayson voadores, ó, quem diria que a gente estaria fazendo uma referência aqui à origem do Robin, né, andando no circo, olha que legal, hahaha, moleque, é isso aí, obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado do vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, youtube.com.br, e também de me seguir no Twitter e no Instagram, levando que no Instagram a gente tá fazendo alguns videozinhos lá no Instagram TV, com extras de Teen Titans Go Figure, valeu, jovens, a gente se vê nos próximos vídeos, são 3 vídeos por dia, e eu espero você em todos eles, é nóis, e tchau.